Tá aí, enquanto a gente tá fazendo aqui, esperando a gravação do hino de Cataguase terminar, a gente vai fazer uma brincadeira e vamos cantar uma Elis Regina como nossos pais, que é muito show. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram, e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua.